E o Fundo Social de São Paulo vai realizar a partir de amanhã e também dia 10 de outubro dois leilões com o objetivo de arrecadar verbas e dar a destinação correta a materiais inservíveis que já não prestam para mais nada. Vitor Garcês volta ao vivo agora com essas informações. Vitor, como que as pessoas podem participar desses leilões? Isso mesmo Rodolfo, então o primeiro leilão vai ser amanhã e o segundo no dia 10 de outubro e quem está acompanhando a gente ficou interessado em participar desses leilões que vão ser realizados pelo Fundo Social do Estado de São Paulo é só acessar o site fundosocial.sp.gov.br e lá nesse site vão estar disponíveis os editais, então, explicando como que a pessoa pode participar para comprar esses produtos. Só para a gente explicar, os dois leilões que vão ser realizados no dia 3 e 10 de outubro vão ser divididos em 197 lotes distribuídos pela capital e também 43 municípios do interior do estado. E tem cidades aqui da nossa região, da nossa área de cobertura, que fazem parte dos editais como Jales, Arassatuba, Catanduva, também na região de Presidente Prudente, Santo Anastácio é só acessar o site e conferir as cidades que estão participando e também os editais. São leilões que vão ser vendidos, materiais que não têm mais condições para serem usados como itens eletrônicos, móveis, pneus e esses materiais podem ser reaproveitados ou reciclados. Os compradores só precisam ficar atentos, porque eles precisam seguir algumas regras e assumirem o compromisso de garantir a destinação correta desses itens que vão ser leiloados. E os valores arrecadados com as vendas dos materiais vão ser destinados para projetos sociais do Fundo Social do Estado de São Paulo. E o último leilão, realizado no ano passado, arrecadou mais de 2 milhões e 600 mil reais para o Fundo Social do Estado de São Paulo. Rodolfo. Valeu, Vitor. Obrigado pelas suas informações. Serviço importante para quem tiver interesse, então, em participar desses leilões.